E aí Galera Eu tentei por 40 minutos passar essa fase É... a minha gravação deu pau e também não ia conseguir passar Então vamos começar de novo Bora nessa fase chata para o caralho O fase difícil não, chata Porque esse jogo aqui, ele não é um jogo difícil, cara Ele é um jogo que você tem que decorar Você tem que conhecer a fase, conhecer os chefes, decorar os movimentos E... boa Você não vai ter problemas mais com o chefe, nada E é lógico Muita atenção Muita, mas muita atenção Vambora, agora vai vir Essa lagosta aí, chata pra caramba Aí... como eu... não tô muito bom hoje nada Nossa... De novo Se pegar o especial, serve pra... Absolutamente nada nessa fase aqui Nada, nada, nada Ah, nossa... ah não Não posso ser tão retardado assim Não, cara, não Não... Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Vamos lá. Oh, está aqui. Opa, aí ó, é assim, vamos prestar atenção, cara. Nossa. Aí. Vamos lá. Você está indo! Bora, 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 bora Tudo tranquilo até aqui Aí, beleza Agora essa porra desse bicho aqui Toda vez me tira um Me dá um dano A gente consegue passar dele aí sem levar dano Porque essa parte aqui, meu amigo Que coisa chata Mas chata, mas é chata mesmo Até descobrir que a hora que você bate aqui Ele joga uma bola de canhão Aí Tudo tranquilo Olha lá O que é isso? Isso aí foi trairagem Isso aí foi trairagem Total Uh, até que enfim Finalmente Depois de uma hora tentando passar essa porcaria Dessa fase eu consegui Ah, vamos lá Beleza Bezinho É isso aí galera Conseguimos passar E vamos ficando por aqui Porque eu não quero jogar mais isso hoje Vou descansar Vou ver outra coisa E ficamos por aqui E amanhã a gente continua Se gostou do vídeo Dá o like Comenta aí Dá um comentário aí pra gente Se é novo no canal Seja muito bem-vindo E eu vou ficando por aqui Fui 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 O que é isso?